Hoje vamos continuar no especial da carne suína e a gente vai utilizar o pernil. A gente já utilizou a picanha, já utilizou o filé mignon e também a costelinha de porco. Então agora a gente vai utilizar o pernil com osso. A gente vai desossar ele, ele tem pele, tem a gordura e também tem a carne. Nós vamos aproveitar os três numa receita de picadinho de carne suína ao estilo um pouquinho oriental. Vem comigo, eu sou o Chef Pevechou e vamos cozinhar juntos. Eu vou começar pela carne. A gente tem aqui em volta a pele, eu vou tirar essa pele, mas também vou tirar um pouquinho de carne junto, porque a gente vai fazer uma fritura inicial de um torresminho. Estou tirando a pele com a gordura, mas também estou levando um pouquinho de carne. Vamos contornando a peça. Fechou! Esse lado aqui não tem a pele, então deixa aqui de ladinho. Agora nós vamos fazer cubinhos. Tempero com sal. Acendo fogo alto, coloco uma panela para esquentar. E entro com os nossos pedacinhos de gordura aqui com carne, que eles vão torrar, vai formar uma espécie de um beiquinho. Agora eu vou picar o nosso pernil. Tirei o osso do meio e também vou fazer pedaços um pouquinho maiores. Eu gosto de ter textura ao mastigar. Se você quiser aquele picadinho bem pequenininho, é só escolher o tamanho do seu corte. Tempero também com sal e mexo. Vou salteando os nossos torresminhos, eles vão soltar um pouquinho de gordura nessa frigideira. A gordura que sair daqui, a gente vai utilizar para continuar o resto do preparo. Agora com as couves, eu vou cortá-la um pouco diferente. Vou tirar o talo. Vou cortar ao meio e ao meio de novo, formando tiras mais largas. Dessas tiras eu vou fazer quadradinhos. Depois eu vou finalizar a receita com essa couve. Então ela vai ter pedaços maiores. A gente vai ver ela na preparação. E o melhor é que ela vai ficar bem crocante. Torresmos prontos. Agora a gente vai entrar nessa gordura que a própria carne liberou para a gente. Com o nosso picadinho de pernil já temperado. Enquanto a carne refoga, vamos limpar os pimentões. E cortá-los semelhante a couve. Em pedaços maiores e depois também em quadradinhos maiores. Agora os alhos a gente só vai laminado. Não precisa deixar ele muito pequeno. A gente quer um picadinho oriental com os ingredientes bem visíveis e todos eles bem marcantes. A cebola eu faço em quatro partes. Aqui a minha é um pouco pequena. Se você tiver uma grande, pode repartir em três e depois em três de novo, formando pétalas desse tamanho. E segue o nosso picadinho refogando. Quando ele tiver soltado um pouquinho de água, a gente entra com as cebolas, com o pimentão. E com o alho laminado. Em uma panela eu entro com um pouquinho de óleo e também com um pouquinho de arroz. Eu vou refogar esse arroz para ele ficar bem soltinho depois, na hora que a gente cozinhar. Quanto mais refogar, mais soltinho ele fica. É assim que eu gosto de fazer, com o grão al dente. Entro com o sal. E agora é só colocar água. Lembrando sempre que a quantidade de água é duas vezes a quantidade de arroz. Agora o ingrediente principal da receita. Abacaxi. A gente vai descascar uma parte desse abacaxi. E vai picar ele em rodelas. E dessas rodelas fazer cubos. O legal do abacaxi é que ele vai dar um contraste de dulçur na carne de porco. Combina muito bem. E vai elevar o nível do nosso prato. Vai ficar sensacional. Agora é só entrar com ele na receita. E esperar ele liberar a frutose dele, os açúcares dele, que vai caramelizar todo o processo. Em um copinho, eu entro com amido de milho e também molho shoyu. Molho shoyu é salgado. Então, se você salgar demais a carne, no começo do preparo, você vai ter um prato extremamente salgado. Então, dose a primeira salga da carne. E depois é só entrar com o amido de milho e com o molho shoyu na panela. A gente vai refogar tudo isso. A cor vai ficar bem forte. E aí, quando a gente tiver já com tudo cozido e com a cor que a gente quer, entramos com a couve. Finalizando, então, o nosso picadinho oriental aqui com carne suína. Porque a gente está no especial da carne suína. Porque a carne de boi está muito cara. Então, a gente tem que aproveitar, gastar menos, né? Guardar um pouquinho para a gasolina e fazer comida boa. Arrozinho está pronto. Eu vou servir aqui para vocês um pratinho. Pé-fizão no show, né? Agora, eu vou vir com um pouquinho do nosso picadinho. Vou colocar aqui do lado. E aí, para finalizar, eu vou colocar aqueles torresminhos que a gente fritou no começo, com aquela pelinha que a gente tirou da carne suína. Que daí vai dar uma crocância no prato e vai ser the best of. E esse, então, foi o meu picadinho suína. Uma receita para a gente economizar um pouquinho de dinheiro no especial da carne suína. Fica comigo. Se quiser saber as receitas que eu estou testando para pôr aqui no canal, me segue no Instagram, arroba pvdalponte. Se quiser opinar sobre as próximas receitas que você vai ver aqui, arroba chefpvshow. Na descrição do vídeo também tem link esperando com conteúdo exclusivo. Vai para lá. Um abraço, até a próxima. Valeu!